Olá gente, o programa Governo de Imigrante hoje vem na Secretaria da Agricultura falar com o oficial administrativo desta Secretaria, que é o Marco, e contar um pouco do que esta Secretaria está fazendo. Marco, bacana te receber no programa da Prefeitura e nós gostaríamos que tu explicasse um pouco a questão dos incentivos, das propostas, o que vocês estão fazendo. Beleza, bom dia a todos. Com relação a propostas, incentivos, neste momento a gente tem vários em andamento, vários projetos. Um deles que eu posso citar, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores nas últimas sessões, diz respeito ao subsídio no programa Troca-Troca de Sementes. É um programa a nível estadual, que o município de imigrante mantém um convênio, então, com o Estado, no repasse de sementes de milho aos produtores rurais aqui do município. O subsídio do município para este ano ficou da ordem de mais de 30 reais por saca de semente de milho, saca de 20 quilos, totalizou em torno de 20 mil reais de apoio a mais de 300 agricultores. Outra questão que está em andamento, o que vai dar início agora nos próximos dias, diz respeito à campanha de incentivo à arrecadação, São duas categorias, uma série consumidor, onde todas as pessoas de imigrante podem comparecer aqui na Secretaria da Agricultura e trocar o seu cupom fiscal, sua nota fiscal, por cautelas. São quatro sorteios no ano, inclusive o primeiro sorteio, que é um sorteio com prêmios bastante interessantes, será feito agora por ocasião da festividade do município, no dia 9 de maio, é o primeiro sorteio. Após esse primeiro, então, teremos mais três. Até o final do ano, são quatro sorteios. A cada 100 reais em cupom fiscal, em nota fiscal, dá direito a uma cautela para participar, então, do sorteio dos prêmios. A outra categoria é mais específica aos produtores rurais do município. São quatro subcategorias, produção de leite, produção de frango, produção de suínos e produção de outros produtos. Nesse caso, são um sorteio, no final do ano, onde todos os produtores apresentam o seu talão de produtor e, a cada 100 reais em vendas, dá direito a uma cautela para concorrer aos prêmios. Marco, que bacana ver as ações da Secretaria. E dá para se dizer que todo esse trabalho tem feito com que o município fique melhor, cresça mais e que os agricultores e essa Secretaria andem mais juntos? Com toda certeza. Basta ver o movimento que a gente tem aqui na Secretaria por ocasião do momento anterior ao sorteio. Alguns dias antes do sorteio, aqui dentro, é um movimento bastante grande, o que dá a entender de que as pessoas estão entendendo a ideia, que é participar, não só pelo fato de ganhar o prêmio, mas sim por poder ajudar o próprio município. Porque, se todo mundo pedisse a sua nota, se todo mundo conseguisse a sua nota, com certeza a arrecadação é superior também e é bom para o município e, por consequência, para o próprio cidadão do município. Para o pessoal que precisa chegar aqui, qual é o horário de atendimento? O horário de atendimento é das 7h30 às 11h30 e da 1h às 5h. E o telefone é o 3754-10-01. Marco, muito obrigado e com certeza a gente fará outros programas na Secretaria, porque ela trabalha e tudo que move o município, nós temos que estar acompanhando, porque isso faz bem para a população, faz bem para o crescimento da cidade. Ok, obrigado pela oportunidade. Gente, até o próximo no Governo de Imigrante. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho